Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E ó, começando o que? Os vlogs aí dos preparativos do aniversário da Juliana. Sim, já tô aqui, ó, já gravei vídeo pra vocês hoje. Hoje é dia 1º de março, já gravei vídeo. A festa vai ser dia 13. Agora já tô o que? Garrada aqui com as minhas coisas, ó, que ela traz esse monte de caixa aqui de MDF que vocês sabem que ela ama pra fazer caixa cenário. Então, já tô aqui, ó, vou pegar a primeira pra começar a fazer meus testes, ver como é que eu vou fazer, né? Mas vou tentar gravar ao máximo, tô na correria aqui. Apareceu outro bolinho pra mim fazer uns detalhezinhos, mas a gente... No final dá tudo certo, né? Corrida é corrida, mas no final dá tudo certo. Então, vou mostrando pra vocês. Então, fiquem aí e acompanhem comigo mais esse vlog aqui de preparativos. Primeiro, o que eu tava fazendo? Tava medindo as minhas caixas pra fazer a encomenda de aplique espelhado. Então, toda vez que eu vou fazer encomendas, fazer minha listinha de aplique espelhado, eu pego o que eu vou querer. Tudo que eu vou, cria as caixas, os personalizados e pego as réguas e começo a medir. Ah, eu vou querer colocar, por exemplo, o nome da Juliana. Eu vou aqui, eu acho que eu pego a régua, coloco na frente da caixa. Acho que um nome de 7 centímetros vai ficar ok. Não, um nome de 5 centímetros. Então, eu faço muito isso. Então, tá querendo fazer uma lista aí dos apliques espelhados pra você, né, poder encomendar. Senta, pega todos os personalizados onde você quer colocar o aplique espelhado e mede. Pega a régua, mede tudo direitinho, né, e vai fazendo a sua lista. Ah, eu quero tal coisa, assim, nessa caixinha. Coloca a régua, mede a altura, né, porque assim, é muito difícil. Ah, Thais, é com quantos centímetros? 5 centímetros é um tamanho maravilhoso pra você comprar aplique espelhado de 5 a 6 centímetros. Mas depende muito do personalizados que você vai usar. Então, pega o seu personalizado, pega a régua e mede tudo direitinho. Personalizados. Brique espelhado eu compro com a maravilhosa da Mônica. Vou deixar o contato dela aqui no box de informações. Você entra em contato com ela e tem dourado, tem prata, tem, né, conversa com ela. Ela é um amor de pessoa, já tá comigo, ó, já tem um tempão e eu amo ela. Amo o trabalho dela e depois vocês vão ver quando chegar. Eu mostro tudo pra vocês, mas tô aqui na minha... Nesse meu trabalho, fazendo essa lista, mandando pra ela, a gente tirando as dúvidas, ela manda. Ah, Thais, mas assim é tal. Então, assim, vai fazer sua listinha, senta, pega uma régua, pega um caderno, um lápis e bora anotar tudo aí. Então, ó, como que eu começo? Eu vou usar essa bonequinha aqui. Vou começar por ela, porque eu tenho três e tenho três caixas nesse tamanho aqui, que é o tamanho, acho que é 20 por 15, se eu não me engano. Ó, 21 por 16. Um pouquinho maior do que eu falei. Então, 21 por 16. De altura, gente, ela tem 8 centímetros, tá? Então, ó, como eu tenho três caixas e tenho três bonequinhas, vou pegar e vou usar elas aqui. Já separei mais ou menos, ó, eu uso como base a bonequinha. Então, eu vou separando as cores mais ou menos, que eu acho que vai combinar. Eu peguei essas três aqui, ó, pra colocar na caixa e peguei essa fita pompom também, que eu acho que vai ficar legal. Já vou pegar minha fita aqui, ó, vou queimar a pontinha dela pra ela não desfiar, tá? Eu começo colando, gente, eu coloco um pouquinho de cola quente aqui na pontinha e venho aqui, ó, e colo. É só pra firmar mesmo, tá? Quando eu vou colar com uma fita dupla face, eu venho passando a fita dupla face nela toda. Mas eu resolvi colar com a cola de silicone, né? Mas eu já usei as duas e gosto, ó. Então, já passo aqui e aí, ó, coloco aqui a fita e você passa bem a mão pra espalhar bem a cola. Tá? Pra não ter problema. E aí, é só ir colando ao redor todo. Eu faço isso no processo todo com as fitas. Olha só como é que tá essa lindeza aqui já, minha gente. Deixa eu virar ela aqui. Olha isso, olha isso. Então, passei a fita de gorgurão rosa tanto em cima como embaixo aqui, ó. Aí, passei a fita preta que tinha aqui em casa já e dei esse detalhe aqui com esse verde, assim, bem neon, preta. E aqui, gente, é aquela folha ali, ó, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, tá vendo? Aí, ela comprou bem grandona. E eu fiz o quê? Passei a cola de silicone nela toda, 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 toda na tampa, colei, deixei secar bem e cortei no estilete. Agora, ó, vou encapar essa estrelinha aqui de acrílico que eu quero colocar em cima da caixinha. E eu adoro encapar ela com EVA, gente. O que que eu faço? Eu tiro as medidas, você deixa a sua estrelinha fechada, você mede daqui até aqui, né? Depois, eu tiro a medida daqui. Depois, eu tiro a medida daqui também, mas eu gosto de pôr o... Por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui. Vou pôr a medida também do EVA pra poder ficar bem certinho. E aí, eu colo tudo com cola quente. Olha só que charme que fica, gente. Né, tá acabando de colar aqui, as tampas eu colei com cola de silicone, tá? Que aí dá pra melhor ajeitar, mas olha que linda. Quer dizer, uma caixinha aí transparente, você coloca aí na cor do seu tema, é só encapar aí, né? Com EVA com glitter, EVA normal. E olha só como fica linda. Juliana veio aqui e trouxe mais algumas comprinhas, olha. Ela comprou essas molas, ela encontrou nessas cores neon, então ela comprou, ó. No verde, no rosa, no lilás e no laranja. Ela comprou só esses quatro, acho que tá ótimo. Né, eu não sei onde ela comprou, gente, quanto ela pagou, tá? Ela só trouxe pra mim já. Comprou também, ó, essa fita que ela disse que era linda. E é linda mesmo, né, gente? Olha que linda. Nas cores neon, mas assim, com esse trabalhado de zebra. Amei. Isso aqui pra forrar as caixas WDF é ótimo. Aí ela comprou uns pedaços que só tinha esse, ó. Esse aqui, os tons de neon mais de onça. Essa daqui, olha que coisa mais linda. E claro que não podia faltar de borboleta, que eu falei que tá tendo como elemento. E olha que linda essa. Aí ela comprou também, gente, ela trouxe esses detalhezinhos, ó. Esse aqui em formato de guitarra. É aqueles que acendem, ó. Vai ficar muito legal na hora da festa, ó. Então tem alguns, tem de guitarra. Esse também é guitarra. E tem, ó. Trem brilhando aqui. Tem, acho que é a estrela, ó. Tem a estrela. Esses aqui são os anéis. Os anéis a gente não vai usar. Ela só trouxe. Mas isso aqui é pra gente colocar dentro de alguma outra coisa. Ela falou, a Luizinha, porque já veio no kit junto. Ela foi a gente colocar dentro de alguma caixinha, alguma coisa, pra ficar só brilhando. E, gente, deixa eu mostrar isso aqui que ela trouxe. Que eu tô apaixonada também. Esse aqui vocês já conhecem, né? Assim, o EVA com glitter prata. Mas olha isso aqui, gente. EVA neon. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Olha, ela comprou. Dois no amarelo. Um no laranja. E dois no pink, ó. Do outro lado ele é de outra cor, ó. Tá vendo? Mas olha isso aqui, gente. Olha esse pink. Esse rosa neon. Deixa eu sair do meio. Tô dando sombra aqui. Olha isso, minha gente. Olha. Muito neon, né? Ó, isso aqui, ó. Uou. Não precisa nem de luz. Ele já brilha sozinho. Amei, amei, amei. Eu não sei onde ela comprou. Não, aqui não tá falando, não. O nome da loja. Mas ela disse que foi num armarinho. Ela disse, ó, achei num armarinho. Nunca tinha visto. Eu falei, eu também não. E amei, gente. Bora fazer muita lindeza, né? Porque festa tá aí. E a gente tá aqui com um monte de festa. Tudo junto, uma da outra. Deixa eu mostrar a caixinha que eu finalizei ela. Finalizei assim. Só faltam os apliques espelhados. Mas olha isso aqui, minha gente. Deixa eu colocar aqui que tá tanta coisa atrás. Olha. Olha isso aqui. Eu tô morrendo de amores. Vou falar. Ó. Coloquei esse acetato aqui, prata. Que eu tô muito apaixonada nele. Eu cobri toda a caixinha que vocês viram de estrela de acrílico. Consegui fazer uma gambiarra aqui. Depois eu mostro pra vocês como é que eu fiz a gambiarra. Pra deixar a bonequinha assim em pé, a fadinha. Sofá. E, ó. Muito pompom. Olha que pompons maravilhosos. Deixa eu colocar aqui. Esse pompom, ela apaixonou. Ela disse que fez a festa por conta desses pompons aqui, ó. E aí, aqui falta o aplique espelhado. Que a Mônica tá fazendo. Né? Mas, gente, olha. Olha que linda. Essa fita pompom, gente. Olha. Ela é de toda colorida, ó. Tá vendo? Vocês viram que coisa mais linda? E aí, eu coloquei aqui, ó. O corcelê, né? Também. Acho que é isso. Como é que chama, né, gente? Esse negócio aqui, ó. Aqui, muito, muito, muito lindo, ó. Vou dar início aqui pra fazer as coisas do aniversário da Juliana novamente. Vocês viram aí. Deu uma pausa pra poder fazer as coisinhas do bolinho da Julia Baby. Que foi no tema Masha e Urso. E agora eu vou começar a fazer. Eu fiz só aquela caixa de cenário, como eu sei pra vocês. E agora eu vou fazer as outras três pra ficar igual com a bonequinha. E vou ver se eu consigo fazer mais alguma outra. Hoje, né? Hoje é dia 3 de março. Faltam 10 dias para a festa. E ainda temos tudo para se fazer. Tudo, tudo, tudo. Hoje eu encomendei com a Mônica. A mesma que faz aplique espelhada. Ela também trabalha com peças de MDF. Como aplique. Aqueles painel pra colocar atrás da caixa cenário. E eu encomendei algumas pra colocar numa caixa aqui. E a gente tá decidindo medidas, vendo as coisas. Mas o bacana que, assim, você tem a caixa. Você passa as medidas. Ela vai fazer conforme a sua medida da sua caixa, né? Pra você fazer aquele painelzinho atrás da caixa cenário. Que a gente encontra nas lojas por aí. Mas, assim, já tem as medidas certas e tal. E lá não. Você tem uma caixa grande, pequena. Você vai pedir pra ela mandar as medidas, né? Falar, eu quero uma plaquinha pra essa caixa. E quando chegar, eu mostro tudo pra vocês. Quando chegar os apliques. Quando chegar as plaquinhas. Tá bom? Agora vou trabalhar. Aqui, ó. Peça tá chegando. A gente já tá sim de serviço pra fazer. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu tô deixando, ó. A bonequinha, assim, em pé. Né? Então, eu tô pegando um canudinho. Olha, pequenininho. Tá vendo? E verdinho já. Esse aqui é um pedacinho de EVA. Esse EVA é até adesivo. Né? Eu guardo tudo que é sobrinho, ó. Falo pra vocês, ó. Só sobrou esse pedacinho, ó. Mas vou utilizar aqui. E aí eu vou passar aqui no canudinho. Né? Pra ficar igual esse aqui, ó. Tá vendo? Coloquei. Colei o canudinho. E aqui na roupinha dela, ó. Eu colei. Pera aí. Ó. Eu colei o canudinho no bumbum dela. E depois eu colhi um pedacinho de EVA, ó. Pra ela ficar firme. E aqui, gente. A cola que pegou mais foi aquela pega mil. Deixa eu pegar ela. Pra vocês verem. Eu testei com outras colas. Não deu certo. Ficou caindo. Essa daqui, ó. Cola universal. Eu achei que era essa pega mil. Mas essa aqui, ó, gente. Cola universal. Adesivo. Eu acho que isso aqui é igual a pega mil. Mas essa daqui, ó. Que deu certo de colar e ficou. Tá? Colei com cola quente saiu. Com cola de silicone também. Essa daqui, ó. Também eu colei um pedacinho. Eu até dei uma manchadinha. Porque ele mancha, ó. Mas aí saiu também. A que não saiu foi essa daqui, ó. Tá? Finalizei mais uma caixa. E olha aqui. Com a boneca que eu falei que essas três maiores vão estar com bonecas, né? Então tem a roxa. Tem aquela verde que eu mostrei pra vocês. E tem a laranja, ó. Coloquei sofazinho, som. Capei a estrelinha aqui também, ó. Coloquei essa fita maravilhosa que ela trouxe. O frufru aqui, ó. Achei que ficou bem legal. Nesses tons de verde com roxo. O que vocês acharam? Ai, achei linda. Colocar as duas aqui, ó. Elas estão assim. Olha. Ai, eu acho que vai ficar muito legal. Aí agora faltam os apliques espelhados. Que eu vou buscar hoje. Que a Mônica já mandou. Ligou avisando que vai estar prontinho hoje. Chegou aqui aquela sacolinha cheia de lindeza, gente. Aplique espelhado. Quem faz pra mim que vocês sabem, ó. É o Mônica. Aqui tá o arroba do Instagram dela. E também o contato dela, ó. Quem tiver interesse. Agora eu vou mostrar as peças. Olha, gente. Tudo bem embalado. Um carinho, um carinho. E além de abrir espelhado, eu vou mostrar outra coisa que ela fez pra mim. Que ela também trabalha. Olha aqui, gente. Tudo muito bem embalado. Olha. Que coisa mais linda. Isso aqui é pra festa neon. Eu falei que eu vim aqui uns apliques diferentes, ó. Então tem a borboleta. Olha que coisa mais linda. Veio tudo no prata, que a gente pediu. Né? Ó, a borboleta. Tá com 7 centímetros. Olha que delicadeza, gente. Deixa eu abrir uma pra vocês verem. Olha aqui, gente. Que lindeza. Já tirei tudo pra vocês verem. Tudo no prata. Olha que charme que eu tô apaixonada. O trabalho dela é maravilhoso. Então, ó. A Juliana pediu. A gente vai colocar a Juliana Couto. Né? Em três caixinhas. Né? Esse nome aqui, gente, ó. Tá com 7 centímetros. Tá vendo? E esse aqui com quase 5. 4,5. Né? A borboleta tá com 7 centímetros. Esse Juliana aqui, menorzinho, ele tá com 6 centímetros. Aí, temos a letra J que eu pedi pra ela com, ó, 7 centímetros também. E esse com 3, mais ou menos. Aí, tem as estrelinhas que eu pedi pra fazer detalhes. Tem essa aqui é de 2 centímetros. Essa é 1,5. E tem essa estrelinha com base, né? Essa daqui, ó. 5 centímetros. E aí, toda vez que eu quero alguma coisa pra ficar em pé, eu já aviso a Mônica. Mônica, manda com base, ó. Tá vendo? Que aí ela faz. Dá pra você colar certinho nos seus personalizados. Mas, gente. Olha que coisa mais linda. Né? Dessa vez, a gente pediu. Sempre peço no dourado. É a primeira vez que eu pedi no prata. Mas, tô apaixonada. Agora, ó, deixa eu mostrar o trabalho da Mônica. Que ela também trabalha com peças de MDF. Até aplique assim, ó. Tem uma safári. Que você quer alguma coisa mais rústica, ela faz assim no MDF. Fica lindo. E eu pedi o quê, gente? Essas plaquinhas aqui, ó. Pra gente fazer e colocar nas caixas cenário. Encaixei. Olha que coisa mais fofa, gente. Pra gente colocar nas caixas cenário. E aí, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E o bacana dela, que ela vai fazer o quê? Na medida que você quer. Ah! Eu tenho uma caixa enorme. Quero fazer? Só mandar as medidas pra ela. Falar, ó. Que ela vai fazer pra você. Né? Olha que linda. E agora eu vou encapar. Bacana que já vem a base, ó. Pra poder ficar. Porque eu ia fazer com CD. Mas eu tava pensando o que eu ia inventar aqui na base. Né? Eu vi que já vi alguns vídeos que tem adaptação e tal. Mas assim. Esse daqui. Como eu já tinha pedido a encomenda desse. Eu sabia que ela fez. Eu lembrei. Falei. Não, vou encomendar com a Mônica. Porque olha isso aqui, gente. Fica top demais, demais, demais. Né? Vou deixar lembrando. Vou deixar os contatos da Mônica aqui. Pra quem tem o Instagram, ó. Arroba monicar.artlaser. Ou também tem um contato dela aqui, ó. Com as peças lindas, 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 lindas. Tô aqui colando a aplique espelhado nas caixinhas que eu já fiz, gente. Eu colo com essa cola aqui, ó. Até que bonde, tá? E o aplique espelhado, ó. Colou. Ele tá com a película ainda, tá? Você não tira a película antes de você colar. Você cola com a película. Deixa a película. E só depois você tira. Vem tipo um plastiquinho aqui. Então deixa secar bem. Depois você tira. Porque aí não mancha a sua peça. E essa cola aqui passa bem pouquinho. Porque tem que ter cuidado. Porque senão ela deixa esbranquiçada a peça, o local. Ela faz isso. Cola bem. Mas também, minha filha, se não cuidar, ela deixa esbranquiçada, tá? Então tá secando bem aqui. Depois eu vou tirar a película. Ó, vou tirar aqui a película pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Ó, tá vendo? Olha o brilho disso aqui, gente. Olha. Olha isso. Tá vendo? Então sempre vem essa película. Olha a diferença aqui com película e aqui sem. Olha o brilho disso aqui, minha gente. Que coisa mais linda. Tô muito apaixonada. Música Música